Olá, amigos! Como estão? Passaram bem? Estamos quase em cima do Natal! Só faltam poucos dias. Ora, digam-me lá uma coisa, não querem visitar? Venham, venham. Venham, como vou continuar aqui assim até... até para o ano. Venham visitar aqui assim o Vila Natal e falem um bocadinho com o Pai Natal, porque eu gosto muito de falar com vocês. Tenho metade a trabalhar para vocês. Ora, não se esqueçam, agora daqui a alguns diazinhos, pumba, prendinhas do Pai Natal. Deus! Venham visitar e não se esqueçam, comprem o vosso bilhete online, comprem pela internet, porque assim têm a garantia de poder entrar. Deus! Feliz Natal!